Eu tô perdido no olhar que cega Nessa paixão eu já perdi as regras Que vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer mesmo se eu aceitar Eu procurei ouro onde só tinha terra Talvez parecia o que não era A minha rei me tornou um pouco mais E foi pra gerar um coração em paz E recontou o chame e o fio de mim Com a cilada que eu queria dar É pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e não vai viver o que se deu Ai, vai que se você nunca vou te dar É pra chorar eu choro Você vive na rua de se assorriar Ninguém sonha a metade do meu mar É pra chorar eu choro Sou cura e ouro onde só tinha perda Alguém parecia o que não era Alguém parecia o que não era É pra chorar o pior Ele vê na rua Diz que eu tô no ar E me põe a metade Do seu mar É questão do tempo Eu sei que vai passar É pra chorar o pior Mas choro sozinho Mas não vou choper E ninguém me lhe nem vai ver Meu desespero Ai, mas que se busque Eu nunca vou te dar E é pra chorar o pior Ele vê na rua Diz que eu tô no ar E ninguém sonha A metade do seu mar É questão do tempo Eu sei que vai passar É pra chorar o pior É pra chorar o pior